Agora nós vamos até a CBN, tudo pronto por lá? Vamos até os estúdios da CBN Campo Grande, emissora que compõe o grupo RCN. Ô Gerson, rapaz, falei do padrão Gerson de vestimenta, olha aí ele novamente. Elegantérrimo, dona. É outro patamar, é outro nível, é um outro homem. Eu já disse pra você aqui, né, Ricardinho e dona Mari, a partir de hoje, que todo mundo assim, ó, padrão Gerson. A dona Mari não está com vestido longo e o senhor Ricardinho também não está de terno. Deixa pra lá. Gerson, bom dia, qual o destaque aí da capital, meu amigo? Bom dia pra vocês, Aé, também pra toda a nossa audiência aí. Mais uma vez de terno, porque mais uma vez eu acompanhei a sessão na Assembleia Legislativa. E hoje a sessão foi marcada pela extensão de prazos para a formação de blocos e indicação dos nomes dos deputados que vão integrar as 16 comissões permanentes da casa. Durante o pequeno expediente, que é ali o começo da sessão, a deputada Mara Caseiro, do PSDB, e o deputado Márcio Fernandes, do MDB, solicitaram à mesa a extensão de prazo para a composição de blocos e indicação dos nomes para as comissões. Então, essas comissões, esses blocos, eles seriam definidos já nessa semana. Eles querem, então, essa adiação para até, pelo menos ali entre terça e quarta-feira, eles conseguirem decidir quais são os deputados que vão integrar esses blocos e assim definir as comissões parlamentares. O pedido foi concedido pela mesa na sessão e a expectativa é de que, como eu disse, na terça-feira haja aí alguma atualização sobre esse caso e ainda, no mais tardar da próxima semana, eles consigam definir quem serão os parlamentares que vão comandar cada sessão lá na Assembleia Legislativa.